Olá, queridos devotos de Nossa Senhora Aparecida, no Família que Constrói de hoje, nós vamos conhecer um projeto social mantido pela nossa família dos devotos, é o Chamas da Fé, mas não vou conhecer sozinha, viu? Vou aqui com a Cidinha, que é devota de Nossa Senhora Aparecida, ama Nossa Senhora, é claro, agora eu sei que a senhora também faz parte da nossa família, o que motivou? Ah, primeiro é a minha fé em Nossa Senhora mesmo, que ela é minha mãe, eu sinto ela do meu lado o tempo todo, então não fazer parte da campanha dos devotos eu não estaria de bem com ela, então é por esse motivo, ela é minha mãezinha querida. Que lindo Cidinha, e a senhora sabe que com a doação da senhora e de tantos devotos que estão em casa, muitos projetos sociais fazem bem a crianças, adolescentes e jovens? Ah, eu sei sim, sei de vários projetos, né, que a gente mora aqui em Aparecida, tem a graça de morar aqui em Aparecida, então a gente conhece, a gente sabe dos projetos sociais, né, mantidos pelo Santuário Nacional, né, por toda a congregação. Verdade, vale a pena, né, transformar a vida, oferecer então oportunidade de emprego, né, de aprendizado e depois até primeiro emprego aos jovens, sobretudo. Isso mesmo, isso mesmo, e eu como professora aposentada, que sou, né, então acho assim, depois de 32 anos de magistério, a gente pode ver que quando se o adolescente tiver alguém por ele, aquele que não tem ninguém por ele, se tiver alguém, né, como é feito nos projetos sociais, então, do Santuário, né, então a gente vê que é um caminho maravilhoso, porque os adolescentes, né, que tem uma pessoa por ele, então o caminho dele tá correto. Tá bem trilhado, né, então, ó, vamos fazer o seguinte, nós então vamos agora lá pra sala pra conhecer de pertinho como o projeto Chamas da Fé acontece. Vem junto! E agora nós vamos conversar com a Alessandra, que é instrutora desse projeto social, que é tão abençoado pelas mãos generosas da família dos devotos, né. Olá Alessandra, tudo bem? Gostaria que você contasse pra gente um pouquinho, né, o que significa esse projeto Chamas da Fé, como ele ajuda os jovens? Nossa, ele ajuda muito os jovens, principalmente aqui de Roseira, né, por quê? Porque são adolescentes que aproveitam o tempo deles, né, procurando uma profissão. O que eles aprendem aqui? O curso deles é auxiliar de produção industrial, né, então o que, na verdade, o que faz isso? Vai auxiliar, no caso, aqui eles não agem na produção de velas, né, que é perigoso, mas coloca o pavio, faz a embalagem, né, as etiquetas, né, e isso ajuda muito, né. E não só as disciplinas, as unidades curriculares, né, que é fornecido por esse projeto, que eles, o que que eles aprendem aqui? Português, matemática, qualidade, né, como que é um processo produtivo, né, segurança no trabalho também, né. Olha, que coisa maravilhosa, né, então, jovens que têm a oportunidade de aprenderem uma profissão, né, de terem certificado, e então, são depois inseridos no mercado de trabalho? Ah, sim, com certeza, né, tem o proprietário da fábrica, ele sempre, no final do curso, eles pegam três ou quatro aprendizes para ficar aqui, né, trabalhando. Além disso, o santuário também, né, faz o processo seletivo e insere eles no mercado de trabalho, lá, né, lá no santuário mesmo. Isso é uma benção, né, Cidinha? Nossa, nem digo, eu estava ouvindo ela falar aqui, vendo também os olhos marejados, né, e quando fala em Nossa Senhora, é isso mesmo, a gente se emociona, e fazer parte da campanha dos devotos é isso aí, a gente saber que a gente é uma família mesmo, né, então, a gente está aqui, os jovens estão aqui, mas é tudo uma família só, uma família de devotos, né, então, é muito emocionante mesmo. Somos continuadores dessa história de bênçãos, viu, e agora a gente vai andar um pouquinho aqui para conhecer todo o projeto, né, e também alguns jovens, e vamos conversar com eles. Agora a gente vai chegar para conhecer mais um setor aqui, não é, em que tem uma aprendiz, o nome dela é Isabela, está aqui, ó, bem trabalhando junto às outras moças, né, Vem cá, Cidinha, vamos chegar perto da Isabela. Olá, tudo bem com vocês? Tudo certo, graças a Deus, com vocês. Graças a Deus, tudo bem. Isabela, conta para a gente, desde quando você está no projeto Chamas da Fé e como você o conheceu? Eu tenho dois tios, né, que trabalham no santuário e eles me apresentaram o projeto, né, da Casa do Pequeno, inicialmente, onde eu fiz as formações, aprendi como se comportar em uma entrevista de emprego, aprendi, né, a parte comportamental, enfim. Aí lá, eles fizeram uma seleção de pessoas, né, que estavam querendo participar desse projeto e eu fui convocada, graças a Deus. Fui convocada nessa seleção para o projeto Chamas da Fé e aqui estou eu. Legal, agora eu vou apresentar para você essa, a Cidinha, né, veio aqui para conversar conosco. A Cidinha, ela faz parte da família dos devotos, que é, de fato, o nosso grupo, a nossa família, que mantém, então, todos os projetos sociais do Santuário Nacional. O que você gostaria de dizer para ela? Ah, eu gostaria de agradecer, primeiramente, né, porque é ela que mantém os nossos projetos, como você disse, e eu acho muito lindo essa devoção, essa fé que você tem por Nossa Senhora Aparecida, que é a principal, principal objetivo de tudo isso, né, ela ajudando os nossos projetos, eu gostaria, então, de agradecer e dizer que a senhora nunca perca essa fé bonita e linda que mantém o nosso projeto social. E aí, Cidinha, olha a Cidinha, gente. Que lindo, obrigado, meu amor. É isso mesmo, gente, ó, porque ser da família dos devotos é uma coisa muito especial mesmo, né, a gente fica emocionada. Eu vou até, ó, eu vou terminar aqui com esse abraço delas, porque, gente, olha que coisa linda, né, encontro de gerações, e eu vou ficando emocionada aqui também, encontro de gerações, pessoas que fazem a diferença, né, a Cidinha fazendo a diferença, a Isabela também, é muito lindo, vale a pena fazer parte da nossa família? Nossa, vale muito, muito mesmo, muito mesmo. Não esqueçam disso, quem está assistindo, se não é da campanha dos devotos, venha, venha para o nosso lado, venha para a nossa família. E eu vou chegar nesse abraço aqui, gente, porque a nossa família constrói, e vamos juntos. Façam parte da nossa família, ligando agora 0300 2 10 12 10, ou então acesse a 12.com barra família dos devotos para conhecer o nosso projeto, tantos projetos, né, que acontecem através das mãos generosas dos devotos da mãe aparecida. Aquele beijo especial para quem está em casa, né, aquela benção de Deus pela intercessão de Nossa Senhora sempre a todos. Obrigada, meninas, Deus abençoe vocês, e o sucesso, Isabela, para você e para todos os aprendizes. Muito obrigada, viu, para vocês também. Obrigada, meninas, Deus abençoe vocês. A CIDADE NO BRASIL